E aí meu, quem leva o todinho é tu, mas quem tá grávida sou eu, parece A barriga é inchada, eu tô enjoando mais do que a mulher buchuda, pelo amor de Deus Todo dia amanhã se vomitando, pelo amor de Jesus Aí fora isso minha rapaziada, tá tudo certo, agora o mambo tá magro, só o pescoço, eita Peste infeliz, é ruim, viu, eu vou vomitar todo dia Aí se eu acordei cedo pra vomitar, né Aí de repente eu escutei Rogério dentro do quarto Tá provocando, amor, eu tô provocando, quem, pelo amor de Deus É porque lá o povo chama de provocar, lá no Nordeste nós chamamos de enguiar E tô me enguiar, só o Billy, o Billy, velho, verde, coisa ruim Mas aí chega no Brasil aí, acho que o tratamento parece que é de 15 dias, velho Ah, cabacota com a boca seca todo dia, vontade de vomitar todo dia, se cagando, a barriga doendo É coisa ruim, viu, velho, eu sem saber o que era, ia tomando remédio pra virose Heterogermina e nada de passar, e tomo remédio de pirona pra dor e nada Aí fui fazer o exame, deu essa peste, essa gapilota, dessa febre aí Vamos dar o que, pelo amor de a gente, eu tô saindo lá do Acro, saindo lá do Rio Grande do Norte Pra vir pra Madrinha, andar de cano, amor É, mas é romântico, amor É romântico, tem um violeiro as coisas, é? Não, é só nós, você e o irmão Eu não sei reman... não Eu remo, eu remo Não, minha, isso vai ser uma cachorrada, eu não afundar aí dentro Mas não Estamos aqui no parque das primaveras Retiro Parque do Retiro, né? Dei Retiro Dei Retiro Olha que linda, velho, a gente vai debarçar Não, quando tô me vendo ali Qual é o lá que nós vamos tomar banho? Qual é o lá que nós vamos tomar banho? Esse aqui? Tem uma coisa, meu, o cabo cai dentro desse lag aqui O cabo volta com quatro pernas daqui de dentro, viu? É, o cara volta com uma mutação genética É o limpo É, o lag desse limpo É, só ali, olha Ali tá certo Bora pra popocinho, meu patropeito militão Diferente, meu vaqueiro Bombo Eita, picha aqui em cima do canto Não tem nem medo do cabo, olha Quá, 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 quá Os patinhos, olha Aí depois que o cabo se ajuda com a mulher O cabo não tem mais paz, não O cabo vai ir pros passeios, pensando que vai desfrutar do ambiente, olha Cuida, amor, tira logo uma copocinha aí Amoel Tira uma copocinha Tava em casa, olha Vai inventar, vai arrependimento, vai arrependimento, vai matar Vou tirar, vou tirar Vai, filar, filar Olha, pressão, olha É, não sou esses cabos acostumados, né Esses cabos que você pega, não Que são milionários, não Tem fotógrafos, viu filmei aqui E os pombinhos, olha Espera aí, devagar, fica aí Devagarzinho das mães, olha Só nem perto das pombas, amor Pelo amor de Deus Onde é que você pode chegar perto da... É a minha que você pode chegar perto Isso é um obelisco, é? Ó, gente, olha Só porque eu comi o pastel dela, olha Ô, amor, eu tô pro outro Pra você Olha lá não, guloso Não, Chela Não, Chela Você quer tirar foto com quem? Eu passei o dia todo enquanto vai falando com ele Por isso, né Ele só não me respondeu, mas Deus quiser Se Deus quiser, né Tá aqui pro jogo Gostoso aqui você, minha avó Só existe uma coisa, viu Olha Olha esse samba mundial, viu Tu é doido, né Olha, menino Chega bem suculentazinha, viu Eita, mano Pode levar, pode levar, Rogério Deixa aqui o espeto pra nós Oxi Brincadeirinha, né Sou sincero do meu sentimento, né Eu não vou... Eu não vou... Entra aí, né Obrigado Não, não Entra aí, né Não, obrigado Eu não vou... Eu não vou fazer você ficar com um cara Que não é verdadeiro, né Eu sou verdadeiro Você sabe quando... Esses dentes aqui é tudo em planta, né Vocês já me mandaram lá pro Instagram A primeira coisa que mandaram Você sabe que o time era todo desfalcado, os atacantes Só que eu tinha três dentes embaixo e quatro em cima Sabia Aí a gente ia comer espetinho Eu e Pedro e os meninos lá em Belchior Espetinhozinho que tem lá em Caicó Aí, porque eu não tinha os dentes direito, né Eu pedia sempre o espetinho de casa Porque eu gosto de arra do gosto Aí eu tomo... O espetinho e começava a chupar o caldo Do caldo da carne e cuspia Por isso que tu consta até hoje? Aí diga aí Como é que ele não come carne? A miséria rodeada é de cachorro Os cachorrinhos viram a latazinha esperando eu cuspia Quando vi as primotrinhas chegando no caldo da carne Essa é, pô É, pô É, pô, tá, pô, tá, pô, tá, pô, tá, pô, tá, pô Lá vinha o cachorrinho Não, eu tomo mais... Eu tomo oitenta por cento que eu tomo trinho Amor, você já sabe como é o processo Você ainda quer que eu me bebedar Você já sabe como é Ei Ih, caramba Cheguei aqui lá nos pés Legal, hein, geral Uh, uh, uh Meu pimentão de abelha Ela não faz nem careta, mano Te prepara Te prepara que hoje é três segundos Te prepara tu Te prepara um segundo aí A ganha 2.0 por E essa ferramenta aqui foi criada especialmente pra você Que trabalha de carteira assinada Pra você que é microempreendedor Você que é barbeiro Tem sua barbeariazinha Você tem um empreendimento Seja o qual for E quer alavancar, né O resultado do seu empreendimento O resultado da sua loja As vendas da sua loja Entendeu? Você vai aprender a fazer um tráfego pago Da forma correta Para que isso possa lhe trazer vários resultados Entendeu, rapaz? Então o faturamento da sua empresa Seja o qual for Né Vai dobrar Vai aumentar bastante Entendeu, rapaz? Então é um negócio muito bacana De verdade De verdade Você vai aumentar Vai fazer esse pirãozinho extra Lógico que você não vai enricar Isso aqui é Era loucura Se eu tivesse falado um negócio desse pra você Enricar Não é a parada aqui É você fazer um extra Consciente Entendeu? Ah, vamos supor que sua loja faz 10 mil Sua barbearia faz 5 mil Que tal você começar a fazer 8, 10? Entendeu? Isso aí já é um No final das contas Isso aí já é um negócio muito massa Entendeu? Então, rapaziadinha Essa ferramenta aqui Né Vai fazer o negócio totalmente Para você Automaticamente E você não vai nem precisar se esforçar Vai só Botar lá E ela vai lavar dentro E você cortando seus cabelinhos E lógico que vai ter aquelas pessoas Que vão sobressair melhor Né Tem pessoas que prestam mais atenção Tem pessoas que Se dedicam a parada Porque não vale a pena Você fazer um investimentozinho ali Adquirir a ferramenta E você não dar atenção Devida para aquela ferramenta Se você focar Quanto mais Como é que eu posso falar Assim Imergir naquele conteúdo ali Você com certeza Vai potencializar ainda mais Os seus ganhos Tá bom, rapaz? É um negócio bacana, né? Meu parceiro bro Que é o Antônio É amigo meu Das antigas mesmo Mora lá em Natal, né? Hoje em dia Graças a Deus Se mudou para a capital Né? Como desde 2002 Vamos fazer mais de duas milhas Rapaziadinha, entendeu? E hoje Ele vai passar isso para você Que é microempreendedor Para você que Trabalha em carteira Nada Tem um patrão Para você começar a fazer Sua paradinha Quando você vê Que está num negócio bom Ah, já estou fazendo Meu pirãozinho aqui Vou sair Entendeu? Não tem mais para que Eu estar levando a bolsa Do meu patrão Se eu já posso fazer Meu pirãozinho só Entendeu? Vai chegar um ponto Que se você Se dedicar à parada Você vai conseguir Fazer seu pirãozinho só E vai conseguir Seguir com suas próprias pernas Entendeu, rapaz A ferramenta é um negócio Muito bacana Muito top Rapaziadinha Acho que você já deve ter visto Na internet Uma pessoa falou Que era gerador de venda fake Pelo amor de Deus Rapaziadinha Não é nada fake A gente entrou em contato Com o mesmo Provamos para o mesmo Que não é nada fake Rapaziadinha Porque Hoje em dia A gente vive num mundo De ilusão E não é o que eu quero Passar para vocês aqui Eu já fui muito lesado Com essas coisas aí Mas hoje graças a Deus Antes da gente Trazer alguma coisa Para vocês aqui Para o meu público Que eu falo Para o meu assessor Para o meu jurídico Para o meu advogado Para que não possa Vim aqui A prejudicar ninguém Entendeu, rapaz Então Mente tranquila Coração tranquilo Muita gente Acredita no que vê De primeira na internet É normal Mas a gente já provou aqui Que é tudo 100% legal Rapaziadinha Não tem nada ilícito aqui Entendeu Eu tenho certeza Que vai ajudar bastante Enfim Vamos para cima A gente vai ver o resultado Lá na frente Lá na frente Essas mamocas vão Falar, né Ah, cremosinho Realmente você estava certo Porém Vamos ter calma Vamos para frente Então é isso, tropinha Hoje às 18 horas Eu vou soltar para vocês Para você que realmente Tenha um propósito Para você que realmente Está interessado na parada Hoje às 18 horas Eu vou soltar As 300 vaguinhas Para vocês Já prepara O cardzinho O que você que sabe Hoje às 18 horas da noite Em ponto Já ativo lembreta aqui Vou deixar aqui O temporizadorzinho 18 horas em ponto Aí no Brasil Eu vou soltar para vocês Tá bom Fiquem com Deus Espero ajudar bastante Tá bom Vou estar aqui Para dar todo o suporte Que vocês precisarem Tá bom, rapaziada Vou estar aqui Para dar todo o suporte Entendeu Algum problema É só você falar comigo aqui Que a gente vai resolver Na hora Não tem broca não Hoje tem Hoje tem ideia O redondo O redondinho Hoje é bom Que é do mar Vamos Ou Obrigado.